Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Vamos dar início a mais uma aulinha de matemática. Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Mas primeiro vamos agradecer ao Papai do Céu pelo nosso dia. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém! Vamos cantar a nossa linda música para abençoar a nossa casa, o nosso lar. Vamos? A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Palmas para Jesus! Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Presta atenção aí, que hoje vamos trabalhar dezena. Mas, Tia, o que é dezena? Será que eu sei? Sabe? Sim, a gente já trabalhou isso. Dezena é apenas a quantidade de dez. Conta aí os dedinhos da mãozinha de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho dez dedinhos, então eu tenho uma dezena. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Até o número dez. Presta atenção. Aqui nessas bolinhas eu tenho uma dezena. Uma dezena. Por que eu tenho uma dezena? Porque eu tenho dez bolinhas. Uma dezena são dez. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu não tenho dez dezenas não, viu? Eu tenho dez unidades, dez bolinhas que formam uma dezena. Dez bolinhas formam apenas uma dezena. Dez bolinhas. A mesma quantidade eu tenho aqui. Vamos contar quantas frutinhas tem na árvore? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu tenho dez frutinhas, então eu tenho uma dezena de frutas nessa árvore. Mas uma dezena são dez. Mas se eu só tenho o número um, então é dez? Na, na, nina, não. É apenas uma unidade. O número um é apenas uma unidade. O número dez são uma dezena. Presta atenção. Uma dezena são dez unidades. Titia trouxe aqui para representar aqui, ó. Vamos colocar, colocar aí, Tia Silvinha, dez argolinhas no palitinho aqui. Tia Silvinha vai colocar dez argolinhas para formar uma dezena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então aqui eu tenho dez. Então forma uma dezena. E só uma aqui na mão de Tia Jane. Forma uma dezena. Não, é só uma única unidade. Uma dezena são dez unidades. E uns, apenas um, é uma unidade, tá certo? Na tarefinha de casa e do livrinho de vocês, tem aí, vocês vão contar e vão ver que tem uma dezena. Aí vai ter quantos? Dez. Dez figuras para vocês pintarem, para circular. E se tiver apenas uma ou duas, é dezena? Não, é unidade. Trabalhamos hoje dezena e unidade. Vocês pegam aí dez brinquedinhos, colocam aí no cantinho da casinha de vocês, dez brinquedinhos, e vai formar uma dezena. Dez unidades, forma uma dezena. Muito bem. Preste atenção na tarefinha de casa e precisa se contar. Igual a lei. Aí vocês vão contando um por um e coloca lá a quantidade e marca lá se tem dez dezenas, tá certo? Então, meus amores, tchau, que hoje foi a aulinha de matemática. Até a próxima aulinha de matemática, tá certo? Tchau. Beijo para vocês. Olá, meus amores. Vamos para mais uma aula de natureza. Tudo bem com vocês? Vamos lá prestar atenção na nossa aulinha de natureza, que é sobre os animais, os sons que os animais fazem. Qual o som que a gente faz? A gente fala. Mas será que os animais, eles falam? Falam sim. Cada um tem o seu som, tem a sua comunicação com outros animais. A gente não entende o que eles falam. O cachorrinho falando com o outro cachorrinho, produzindo o som dele. A gente sabe o que eles estão dizendo para o outro? Não, mas o outro cachorrinho, ele entende. O gatinho quando mia, ele mia pedindo comida, conversando com outro gatinho, outro gatinho, e a gente não entende. Mas a gente sabe que o som que os animais produzem é a voz dele, é a comunicação entre eles. Vamos ver aqui. Titia trouxe o gatinho, o cachorro, o patinho, a vaca e a galinha. Mas também tem outros animais que Titia vai colocar no vídeo para que vocês vejam e saberem o som que eles produzem, está certo? O gatinho, o gatinho, ele produz que som? O gatinho, ele mia. Muito bem. Ele faz miau, miau, pedindo leite, pedindo comida, pedindo carinho. É o gatinho, é o gatinho miau. Se a gente deixar o gatinho do lado de fora, quando ele quer entrar, ele vai dizer, abre a porta, abre a porta. Não, ele vai miau. Então, ele vai produzir o som dele, que é o miado. Miau, miau. O cachorrinho, ah, o cachorro late, viu? Cachorrinho late bastante. Quando o cachorrinho está latindo, que ele quer comer, que ele quer brincar, que ele está brabo, que ele late com alguém que chegou, ele está avisando. Ele não pode dizer, olha, tem gente lá na frente, batendo no portão. Não. Ele começa a latir, avisando que chegou alguém. Então, o cachorrinho, ele faz, o som dele é latir. Então, ele late. Como é latido, vamos imitar aí de casa. Ah, uau, muito bem. E também é uma junção, não é isso? Que a gente estudou em português. O patinho, que faz qua, qua, qua. O patinho, ele grasna, né? Pronto. O patinho, ele faz qua, qua, qua. O som que o patinho faz, para que os outros patinhos venham atrás dele. A mamãe patinha, ele fica qua, 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 qua no lago. E a galinha, essa galinha aqui, famosa galinha. A galinha, ela faz co, 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 co. Então, a galinha, ela faz cacarejo. O som dela é o cacarejado. Então, a galinha faz co, co, co. A vaquinha, a vaquinha, ela também produz o som. Quem já foi na fazenda, quem já foi na fazenda com a gente, o passeio da escola, que a gente viu boi, viu gado, viu vaca. Então, ela mungi. Então, esse é o barulho que cada animais faz, tá certo? Então, é a comunicação dele, é o som que ele produz. Que o papai do céu é muito esperto, muito inteligente, muito sabido. Então, ele também fez os animais com o seu meio de comunicação com os outros animais. Que são o som que os animais fazem, tá certo? Titia vai colocar um vídeo super legal, bonito, que todo mundo gosta. Para vocês verem o som que cada animais faz, tá certo? E produzir aí de casa. Vamos lá? E o gato mira, miau, 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 miau. A vaca muge, mu, 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 mu. E a coruja pia, mu, 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 mu. Galo canta, co, 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 co. E a galinha cacareja, po, po, po. O pitinho mira, piu, 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 piu. E o pato grazna, piu, 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 piu. E desce ao som dos animais. O grilo canta, cri, 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 cri. E o sapo colacha, croc, 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 croc. A abelha zune, z, 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 z. E a cobra chocalha, tch, 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 tch. O cavalo relincha, ri, 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 ri. E o urso, a perona, ri, ri. O bocumina, oi, 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 oi. E ovelha, balina, me, 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 me. Esse é o som dos animais. O elefante, barri, o macaco, quinxa. E a gente fala, blá, 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 blá. E a gente fala, blá, 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 blá. Esse é o som dos animais. Esse é o som dos animais. Então, meus amores, esse é o som dos animais. E essa foi a aulinha hoje de natureza sobre os animais e os sons que os animais produzem, tá certo? Beijo e até a próxima aula de natureza. Tchau, tchau! Tchau, tchau!